Esse vídeo aqui é dedicado para todas as pessoas que sempre que tentam aprender algo novo, elas falham. E eu passei a entender que a receita para o sucesso é você falhar e persistir. Você sabe que quando eu era 23 anos, eu não gostaria de aprender, não gostaria de ler e não gostaria de treinar. Eu sempre e sempre fazendo o mesmo tipo de coisa. Eu tenho que ir para o professor, eu tenho que ir para o professor. Eu tenho que ir para o professor, eu tenho que ir para o professor, eu tenho que ir para o professor. Eu tenho que ir para entender como eu faço o processo de secondly. Então, desde que em abbreviado, tudo foi mudada. Eu fui para o COP blockedA L Merida. Eu zencedi vários objetivos de sucesso. Eu disse que desde o começo disso, Eu falo umФatical. 我会看很多书 我会学中文 我会每天都锻炼 但是学习新的东西真的很困难 Implement new habits, it's very, very difficult 所以我失败了很多次 但是我发现 The more I failed, the more I improved 比如说第一次跑步的时候 我跑得很慢 跑了三百次以后 我跑了很快 第一次看书的时候 我不能装着看了六十本书以后 就可以了 第一次学中文的时候 听不懂我的老师说的话 经过十二个月的努力学习 就可以了 所以你的梦想几乎不可能吗 是因为你不够强强 你什么时候开始改变生活 就是现在,现在你应该开始改变你的生活 seja lá o que você quiser fazer na sua vida você precisa persistir você precisa correr atrás dos seus sonhos acreditar no seu potencial e entender que você vai falhar muitas e muitas vezes quanto mais você falha melhor você vai ficando e esse é o processo de aprendizado 加油 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 Tchau, tchau.